FIFA 17 Como é que é pessoal? Eu sou o SakiTrakos aqui Finalmente modo carreira do FIFA 17 ao canal Vamos jogar com o Benfica Vocês já sabem como é sempre com o Benfica Hummm... E depois agora é a cena Vou fazer uma época, duas no máximo Com o Benfica e depois vamos para outra equipa Que vocês vão escolher na altura Hummm... Por isso, vocês é que mandam Logo veremos né? Então vamos já começar numa nova carreira Sabem que eu sou pato Hummm... Então vamos escolher aqui o nosso Benfica O nome, não é senhor nenhum Isto aqui, eu sou da Amadora Não há caso senhores Não há caso senhores, para um gajo é... Como é que é isto? Hummm... Zé Parece um bom nome Tipico português Zé, vamos ser o Zé Zé encavado Por que estamos sempre a ser encavados Por que não chegamos nada? Mas não é treinador, o que eu quero? Ai que é que ele se tira? Eu não sei, eu não sei Ok... O gajo faz assim Como é que se apaga? Não sei, é assim, ok Pronto Zé encabado Porque... Pronto Pronto, né? Um gajo num... Um treinador encabado Isto aqui vai... É de ser todos iguais fazendo um Zé porque Se durarmos tanto tempo Um gajo que é tão mau Somos portugueses Somos portugueses, claramente Somos portugueses Não se nota logo pelo dialeto Agora, carinha Cada um pior que o outro Pode ser este, whatever De facto, é assim, que é mais estiloso Pronto Eu nunca joguei na Playstation 4 Eu sempre joguei no PC Por isso há algumas coisas que tipo Que eu vou atrofiar com as teclas e não sei o que Talvez não é com as teclas em termos de in-game É com estas coisidas Dificuldade do jogo Um espalendário Porque um gajo conhece Não vamos pôr 6 minutos Vamos pôr 5 minutos ou 4 Que assim também vai mais rápido Talvez Ou 5 minutos 5 minutos, vamos pôr 5 minutinhos Euros Pus qualquer coisa diminui-se mais um O estádio E haver o estádio da luz Pronto, e não há Sei lá, vamos pôr qual O que é que nós temos aqui? Não faço a mínima ideia Vamos escolher aqui este Porque sim O nome do estádio Mas para o estádio da luz Além de não ser o estádio da luz, não é? O que é que se há de fazer? Enfim, é isto que eu não gosto não fica Mas pronto Não há de ser nada Há de ser nada Estádio Agora Da Luz 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 Ok, sem esses caras Now We are set Aplicar e sair Ignorar transferências Desativado Ativado Vamos ignorar Ah, não, não Ignora Ah, ok Não vamos ignorar Porque senão o pessoal pode Pode contratar e mandar Competeções europeias na primeira época Sim Quero retroceder Não quero fazer nada disto Não quero mexer em nada disto Sim, quero te quero Para o reposto Ok Pronto Estão tanto de clube E não sei o que A companhiais lá ver a nossa equipa Espetacular Eu sei que o júnior especialista está muito forte O feijão de trator Pá, isto daqui Será que temos de ser quem queres? Eu não posso vos deixar mal E deixar mal a mim próprio e ao meu bem Fica Tem que ficar por cento encabado com o meu treinador Meu Deus Ai, não se aprende nada aqui Aqui está Vamos Vamos fazer um turné de pré época Obviamente, que é para vermos como é que está a nossa equipa Vamos lá Aqui recebo mais Equipas até só mais fracas Mas aqui tem equipas Tem um valente Tem um hambúrguer Também não são assim Equipas por aí Quase mil Nove mil e duzentos Mas vamos aqui Vamos aqui Dá mais gits Nós queremos é gits Nós queremos é gits Bem, na equipa bem fica sinceramente O que é que vocês acham quando eu vou comprar? Eu acho que vamos apostar num Temos uma boa equipa Temos uma boa equipa Se calhar precisamos de um oito É que nós aqui temos uma equipa fixe Tipo Até os putes Podem envolver o Boemel O que é que está aqui indo a fazer o Pelema? Ninguém sabe Temos o Carrido Temos o Sálvio Temos uma boa equipa Deem-me ideias Nós até para avançados temos Talvez um Pá Mais um número oito Acho que é o mais importante sinceramente Por isso vocês é que me vão R3 Porquê que isto aqui não está ligado aos servidores daí, hein? Vocês é que me vão dizer Que os jogadores Para eu meter nesta equipa Que equipa até está boa Sinceramente No geral eu gosto da equipa Não havia muitas alterações que eu fizesse Claro que vou fazer alterações na equipa principal, não é? Por exemplo Vou meter aqui o Carrilho à esquerda Talvez Por exemplo Enquanto não temos oito Posso pôr o Pizziá aqui E posso meter o Salve à direita Vê? Está uma boa equipa Mas temos aqui também o Danilo Que ainda não lhes comentei Pode ser que seja bom Temos aqui o Samaris Temos aqui atrás Também temos aqui o Horta Também está fixe Pá Estamos com uma boa time Pois é, temos aqui o Guedes Temos o Servi Temos o Vizikovic Pá Vou mandar embora ao Carcela Que já cá não está Vou mandar embora ao Pelé também E o Benitez Vou tentar Vou tentar mandar este entulho embora Embora Pá, não sei Um avançado Classe mundial Com Com 500 mil euros Nós somos pobres Mais um Um número 8 E um avançado? O que vocês acham? O que vocês acham? Ou será que me vão dizer aí nos comentários Quem é que eu deva contratar? O que é que eu deva fazer? O que é que eu não deva? Ou será que me vão ajudar? Ah, sim Portanto, guardo as alterações E o que é que vamos fazer enquanto isso não acontece? Vamos pôr aqui à venda os nossos jogadores Onde que é que é? Ai, caraças ia já com os porcos Uhmm, vamos Está tudo emprestado, vamos tentar pôr à venda o Benitez, além de ele estar emprestado, vamos listar para emprestado, não faz mal. Vamos pôr o Pelé para adicionar a lista de transferências, sim, e o Fonte também é adicionar a lista de transferências, já que não está na Obraga, este aqui já meti. Basicamente é isso, o resto está tudo emprestado. E gostava então de fazer aqui um joguinho. Vamos fazer aqui já o primeiro joguinho do torneio de pré-época. E vocês têm que dizer quem é que eu tenho que contratar, está bem? Mas é depois de levar na boca. Vamos aqui já jogar contra o Watford. Bora lá. Vamos lá ver se eu tenho mãozinha em espes de Ferrari. Vamos lá ver se eu tenho mãozinha em espes de Ferrari. Olha lá. Há cá em baixo. Vamos apostar mais numa posse de bola, aqui acima em campo. Mas quando chegar, quando a bola chegar ali à frente, eu quero que eles sejam rápidos. A desmarcar-se e a fazer as cenas. Opa. Mal passe. Passo seguro. Dá no pé. Calma. Dá atrás. Isso. Bem jogado. Bem jogado. Isso. Com calma. Vai ali buscar ao meio, mitra o golo. Bem. Ah meu. Porra. Quase. Quase. Era bem. Era bem. Mas depois ficou. Lá em cima. Aqui no carrilho. Sobe lá no Grimaldo. Ai. Caga nisso. Caga nisso. Vai, vai, vai. Ah. Estavas a subir bem. Mitra o golo. Porra. Pensava que ele ia entrar. Caga nisso. Ah. Ai 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 ai. Bem Grimaldo. Este Grimaldo deve estar sempre bem. Ora. Primeiro gol. De canto. Logo. Quais ver? Pimas. Ah. Ok. Vai, vai, vai. Ui, 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 ui. Onde é que o Reds anda meu? Todo maluco. Bora. Capacimento. Iiii. Salve. Calma. Eu precisava de apoio. Ok. Não há apoio. O gajo vai para aqui. Faz o centro. E é canto. Não é canto. Afinal não é. Vamos já pôr isto até canto. Porque um gajo não sabe jogar sem sair até canto. Se uns gajos não se desmarcam nem nada. É um bocado complicado. Nada. Está aqui o Nelson do Sem... Ai. Então. Não é falta? Ai ai ai. Que maluco. Estão. Tropeça uns uns nos outros. Oh caraças. Dá atrás. Estás muito... E aí. O que passa é esse man? Ah não é falta senhor árbitro. É opa. Já. Já começa. Já estás com a pito no cu. Olha. Nem vi. Nem vi para onde é que ele foi. Por 50 milhões. Já vi que foi 50 milhões. Manchester City. Pô. Ganha. Júlio. 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 Olha que o Ederson está no banco. E o Ederson vai ser titular. Vou pôr o Ederson a titular. Ok. Se calhar. O Júlio está a mostrar. Que... 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 Quero lutar por um lugar na baliza. Mas não faz mal. Bora. Há espaço para os dois. Há espaço para os dois. Vem. Vai. Ah meu. Como é que ele fica com a bola. Ganha. Não. 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 E já mamámos um. Pronto. Nós não mamássemos golo. Que porra. Já. Eu estou a ficar... Ficaram ali. Ah ok. Não é o golo. Ah. Porra. Já ia ficar ansiado. Mamala o golo assim meu. É meu. Os passos não estão a entrar. Tenho que jogar com mais calma. Ai. Agora vou mamá-la. Ai meu Deus. Eu estou a ser dominado pelo Watford em casa. Como é que isto é possível? Não há de ser nada. Não há de ser nada. Ganha. Nada. Já vos disse que não sei defender canjos. Não sei defender canjos. Sou muito da mal. Mal os marca-sei este ano. Também pouco joguei. Verdade seja. Eu tenho tido uns problemas com a minha Playstation. Tive uns problemas. Agora estão resolvidos. E eu não tenho jogado Playstation. Ou seja. Não tenho jogado Fifa. Isto é mesmo. Fora aqueles joguinhos que eu gravei. Para o canal de Fifa 17. Que foi a partir do PC. Do Origin Access. Que foram poucos. Isto é mesmo a primeira vez que eu estou a jogar Fifa. Por isso. Isto aqui vai demorar um bocadinho até aqui. Até carburar. É pré época. Isto é pré época pessoal. Claramente o Watford já está numa fase mais avançada da sua preparação. Por isso é que estamos a tirar algumas dificuldades. Ganha. Ganha. Ganha Grimaldo. Não. 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 Ui. Bom corte. Bom corte. Calma. Calma. Não faças bosta. Fazes bosta aí. É a morte do artista. Em cima. Bem jogado. Bem. Vai carrilho. Arranca carrilho. Porra. Não lá. Tens uma velocidade do cara. Se não arrancas. Lá atrás. Bem. Lá de embaixo. Passe. Ganha de cabeça. E. Fogo. Ó Sávio. A série tu consegues dar a bola ao adversário nessa situação. Meu Deus. Se isto sai gol vais para o banco. Se sai gol desta situação. Ia já para o banco. A tua sorte é que pronto. Está lá o Sosão Lindelof e o Sosão Jarbel. Para. Vimos lá aquele capriciamento. Curto tudo meu. Bora lá para a segunda parte. E depois eu já faço umas alterações. Bora. Bem. Foi entretenido. E foi um pouco nervoso. No primeiro passo. Pode mudar. Não. Ganhei. Ah. Não há nada. Senhor árbitro meu. Fogo. Mentira. Caraca. Ganha de cabeça. Bora. Não. Ui. Perigoso. Nós ainda não tivemos uma situação de perigo. Ao menos nós até. Nós até estamos a conseguir ter passo de bola. Mas depois a defender esquece. Estamos horríveis. E depois também não criamos. Situações de golo. Vai sair agora. Vai sair agora. Mitragolo. O debate. Oh. Ha ha ha. Estávamos a falar do quê? Estávamos a falar do quê? Estávamos a falar do quê? Não há uma coisa de estudo. Ainda passo meu. Bem jogado. Agora sim. A primeira é que tanto Jonas a dar para Mitragolo. E. A fuzilar. E está. 1 a O. Constantinas Mitragolo. Não. Agora sim estou feliz. Ui. Eles estão a querer. Estão a querer recuperar. Vem. 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 Vai Mitragolo. Vai. Ai. Tu és de um lindinho. Vais rematar. Ai. Meu Deus. Banda o lindinho. É a cena do Mitragolo. Não deixes. Não deixes. Não. 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 Calma. Ganha. Vai lá. Ajuda a Carrido. Bem. Boa porção. Boa porção. Gostei. Ah. Porra. Estes gajos meu. Olha agora. Ui. Já brincares demais. Já brincares demais. Bora para o contra-ataque. Bem. Bem jogado. Jonas. Isso. Isso. Ah. Men. Isso. A bola entra. 64 minutos. Tem que começar a pensar em fazer aqui umas alterações. Ai que isto é perigoso. Ai que isto é perigoso. Ganha. Bem jogado. Bem jogado. Bora. Tá cá em baixo. Isso. Isso. Remata a Carrilho. Ui. Ui. Boa defesa. Vamos afetar o cut. Para fazer aqui as alterações. Ah. Realmente o Salve não dá até o bom jogo. O Carrilho até está a jogar bem. Ah. Tendo em conta que é uma pré época. Ah. Mas eu não tenho. Ei. A sério. Não tenho aqui nenhum extremo. Também sou boa. Vou pôr o Pizzi. Vou pizzi à direita ali então. Um canto cansado. Não faz mal. Vamos meter. O Arthur já sei que é bom. Vamos experimentar o Danilo. E vamos meter aqui o Raymenas no lugar do Mitrogol. E o Raymenas. Quanto é que apostam que vai já marcar um golo aqui a partir deste canto? Curto. 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 Onde é que está o Raymenas? É que está aqui olha. Fazemos assim. Veio o Raymenas. Não foi. Ai. 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 Calma. Isso. Vai carrilho. Mete o turbo carrilho. Bora, 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 bora. E já estás todo derroto. Vai. Vai Danilo. Faz o remate. Espeta clara. Chega com meus porcos. Ah. Mas foi bem o jogado. Espeta clara. Ah caraças. Que sorte. Ressaltos de... Oh. Não, 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 não. Já fui a queima. Isto é perigoso. Isto é perigoso. Calma. Não, não. Não, não. Olha-me este golo, meu. Aos 88. 88. Ei. Como é que ele se deixou de antecipar ali, meu? Como é que ele não corta aquela bola? Ah. Queria, mano. Bem. Mas que sofram os 88 ou não os amigáveis, né? Olha. Opa. FIFA. Esta foi do FIFA. Vocês viram. Por amor de Deus. What the fuck. Não reconheceu que estava ali com a bola. Bem. 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 Ei. Que centro de bosta. Estava a ser tão bem jogado. O que é que ele podia fazer um centro como deve ser? Ah. Pessoal, não é pato, meu. Os agentei 8 minutos. Ah. Um bocado injusto. Pelo que eu fiz na segunda parte, meu. Mas pronto. Quem quiser-te fazer. Hum. É assim. Espero tenham gostado. Foi o primeiro jogo. Fazer aqui um joguinho assim. Para nos divertirmos. Estive-vos a mostrar a equipa. E já vos estive a dizer qual que eu quero. E agora. Já sabem. Se calhar um número 8. Um número 8 e um avançado. Acho que é o que nós precisamos mais. O que é que vocês acham? Digam mais as vossas opiniões. Digam se querem apostar assim algum jogador. Se eu concordo. Obviamente que eu vou metê-lo. Olha. E patou tudo no nosso grupo curto. O locomotive também patou contra o Augsburg. Ah. Não se esqueçam de deixar aquele like muito fofinho. Ah. Deixar aquela subscrição linda. E não se esqueçam que eu agora. Vou começar a fazer lives para a Twitch. E para o YouTube. Vou tentar fazer lives para os dois ao mesmo tempo. Porque assim o pessoal do Twitch não refila. Porque eu estou no YouTube. O pessoal do YouTube não refila. Porque eu não estou no Twitch. O pessoal que não consegue ver na Twitch. Vê no YouTube. E se quiser utiliza o chat da Twitch. Coisas assim do género. Eu quero ver se este fim de semana. Provavelmente este vídeo vai ser lançado agora no sábado. Ah. Eu quero ver se este fim de semana. Faço uma live provavelmente sábado à tarde. Por isso lanço isto ao meio dia. Por isso se calhar hoje à tarde. Ah. Ou amanhã à tarde. Que é domingo. Ah. Faço uma livezinha de Journey. Vamos passar o Journey em Livestream. Por isso pessoal. Grande abraço. E fui.